A notícia preocupou ainda mais a Gabriela. Na última ultrassom, ela teve a notícia de que o bebê que ela espera está com hérnia e que possivelmente precisará ficar na incubadora quando nascer. Depois de dois a três dias, ela vai ter que ir fazer uma cirurgia, entendeu? Então ela vai precisar da UTI. Te preocupa? Sim, muito. Porque eu não sei se vai ter encaminhamento, eu não sei. Tem que ver com o médico, conversar com ele. Eu venho acompanhando a Gabriela pela segunda vez na maternidade. E é muito preocupante. Até porque não só o caso da Gabriela, mas os demais casos também que necessita da UTI. A Jéssica está com 38 semanas e fez todo o pré-natal na maternidade Dona Iris. Ela tem medo do que pode acontecer quando chegar o dia do parto e ela e o recém-nascido terem que ficar internados. A preocupação e o medo, né? E de saber que não tem outra opção, né? Você tem que vir pra cá e ponto final. É pegar com Deus e não ter outra saída. Na manhã desta terça-feira, um paciente filmou a recepção da maternidade cheia. Todas as pessoas estavam sentadas, mas o distanciamento entre elas era pequeno. O vídeo vem depois do anúncio feito pela própria direção de que a UTI seria fechada para novos pacientes. O motivo foi um surto de infectados pelo novo coronavírus. Por causa disso, pelos próximos 14 dias, novas internações na UTI e na unidade de cuidado intermediário neonatal estarão suspensas. Os bebês que já estão internados ficarão isolados, não poderão receber visitas. Até agora, aqui na maternidade Dona Iris, um recém-nascido, dois médicos e um técnico em enfermagem testaram positivo para a Covid-19. Esses profissionais já foram afastados. E todos os outros já foram testados. Aguardam agora o resultado dos exames. Outro motivo para o fechamento da UTI na maternidade foi o surto de uma bactéria multiresistente, a KPC. A gente tinha já há bastante tempo, mais de um ano, que a gente não tinha nenhuma bactéria do tipo KPC na nossa unidade. Esse mês, devido a essa nossa vigilância constante, foi constatado um bebê colonizado. Segundo a assessoria da maternidade Dona Iris, hoje, os 10 leitos de UTI e 7 de USIM estão ocupados. A medida de fechamento é para novos pacientes. Por isso, os nascidos de agora até os próximos 15 dias e que precisarem de um leito de UTI, podem ser os mais prejudicados. Então, aí fica complicado lá dentro. O medo da gente só aumenta, né? A gente necessita urgentemente de um cuidado maior, que é nada mais nada menos do que a UTI.